Olha aê! Olha lá! Olha lá! Aí, o Albert! Tomando seu cafezinho! Aí, ó! Aí, Melu! Depois vou vir buscar vocês aí! Aí, ficou o pessoal! Aí, pessoal, ó! Aqui, né? Nosso acampamento flutuante! As embarcações aí, a Dona Vivi ali, ó! Você, né? E ali, ó! Ali o restaurante flutuante da Vivi! Aí, Dona Vivi! Hahaha! Mas que marcão! Tá louco! Eu não tinha visto ainda! É, é! Espera aí! Deixa eu... Aí! Não! Já filmei! Estou filmando! Vou filmar pela proa! Pela proa! É! O pessoal não vai filmar o meu caminho fino da minha âncora ali, tá? Que é um oito milímetros! Ah! Ali, ó! Ali eu vou cortar! Aí, ó! Os barcos amadrinhados passamos a noite aqui! Cinco embarcações! Puta merda! Tá? Ali, ó! Espécia Santa Maria! O Campo Vita da Tapestuque! 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 Irotu! Capu! Pontal! E Love Rose! Aê! Olha! A gentileza de quem! Nosso comandante Márcio! Com seu bote! Com seu bote! Né? Olha! Fazendo o nosso translado! Do nosso barco! Para a cidade de Tapes! A gente fica na Barra do Ribeiro! Barra do Ribeiro! Barra do Ribeiro! Isso! Obrigado! Eu fui em Barra do Ribeiro! Meu Carrebeiro! Prestei o meu dinheiro! Ó! Lá não tinha Carrebeiro! Só tinha Peixipão! 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 Estremação! Foi em Barra do Ribeiro! Vocês estão vendo, né? Estamos chegando em Barra do Ribeiro, pessoal! Prepare esta tainha! Prepare esta tainha! Uh! Uh! Uh!